Oi, vamos para nossa aula de ciências, hoje é dia 12 de novembro, quinta-feira. Compartilhando, hoje nós vamos começar a falar sobre os animais. Algumas curiosidades, outras coisas nem tanto, mas vamos iniciar. A nossa página é a 98, certo? Existem muitos animais na natureza. Observe a seguir a imagem, identifique-os. Vocês podem estar, se quiser, circulando, certo? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre alguns. Sobre todos, não vai dar para falar, porque são muitos. Então, o próximo é conhecendo os animais. Existe uma grande variedade de animais. Eles podem ser muito diferentes e são no tamanho, na cor, na forma. Vamos conhecer alguns deles. O primeiro de todos, ó, quando aparece essa legenda aqui embaixo, tem um tamanho. Esse daqui, ele é um tubarão, ele é o tubarão, opa, não é o tubarão, ele é a baleia azul e ela pode chegar a medir 30 metros de para o primeiro. Lembra que nós vimos na aula de matemática? Para ter um metro, eu preciso de 100 centímetros. Então, imagina o tamanho dessa baleia azul. Então, esse desenho pequeno é uma referência, tá? Aqui é o sapo pingo de ouro. Olha o tamanhinho dele. Ele tem, quanto aí? Um centímetro. Olha a diferença de tamanho. Aqui embaixo, todo lindo, majestoso, nós temos o pavão, né? Que ele abre todas essas penas, essa cauda dele aqui, para conquistar a fêmea, né? Olha só. E aqui ele tem um metro. Ele mete daqui até a outra peninha, tá? Olha esse que curioso. Esse, parece que é um bicho. Não, mas é um bicho. É um bicho pau. Ele tem uma aparência bem discreta. Ele parece os galinhas, os gravetos. Nem parece que tem um bicho ali no meio, tá? E ele, deixa eu ver só o tamanho dele. 20 centímetros. É pouco menor que uma régua. Embaixo, tem um cágado. Tem um assentinho, tá? Um cágado. Ele tem 40 centímetros. Isso. E aqui tem a curiosidade para se esconder. Ele retrai o pescoço e as patas para dentro do casco, né? E aqui eu tenho uma água viva. Ela tem 30 centímetros. A água viva está entre os animais mais simples e antigos da Terra. Tem cerca de 650 milhões de anos. Nossa, muito tempo, hein? Essa página, na verdade, é para dizer para vocês da variedade de cor, de tamanho, para a gente poder... E a forma, né? Porque olha aqui, ó. A baleia a gente já estava acostumado a ver. O pavão, mas esse aqui foi curioso, né? E esse sapinho aqui, que é minúsculo? Bem pequeno. Agora, nós vamos ver um pouquinho, locomoção. A maneira como que eles fazem para se locomover. Alguns nadam, outros rastejam, outros voam, salto e alguns até correm, tá? Aqui continua aquela legenda que a tia falou, para a gente saber o tamanho. A maioria deles se locomovem. Claro, todos precisam sair do lugar, né? Então, aqui eu tenho o exemplo da arara linda, né? Arara que voa, o peixe que nada e a serpente que rasteja. Agora, fala um pouquinho. Vocês estão percebendo que não fala muito, que é só para vocês, assim, começarem a estudar. Isso nós vamos estudar muito mais lá na frente, tá? Então, aqui é mais para conhecimento mesmo. Cobertura do corpo dos animais. Grande parte dos animais tem o corpo coberto apenas por pele, como o golfinho, o sapo e a minhoca. Alguns têm também outras coberturas, que são os pelos, as escamas, as penas e as carapaças, que são aqueles cascos que eles têm, né? Aqui, ó. A orca tem o corpo coberto somente por pele. O jacaré tem o corpo coberto por pele e escamas. Olha aqui, ó. Que lembra o peixe. E o tatu bola tem o corpo coberto por pele e por uma carapaça, que tem aquele casco em cima do corpo dele. Próxima página. Fala. Olha, já vem alguns exercícios. Então, vamos lá. Escreva o que se pede. Tipo de locomoção. O que que ela faz para se locomover? O que ela faz para sair de um lugar para ir para o outro? A borboleta faz o quê? Ela voa. E esse animal aqui, como que ele chama? Ele é o canguru. Ele faz o quê? Ele nada, ele voa, ele anda, ele salta, ele pula e a cobra. E a galinha. Então, vocês vão ter que descobrir aí. Vocês já sabem. É só escrever. Desenhe no espaço a seguir a imagem de um animal que tem o corpo coberto por pelos. Desenhe aí o animal da preferência. E por penas. Que também dá para escolher qual animalzinho que vocês querem fazer. Certo? Então, essa página tem que fazer de lição também. Pinte os animais abaixo de acordo com a sua principal forma de locomoção. Ou seja, como eles andam. De azul, vocês vão colorir. Presta atenção para não fazer confusão. É fácil. Mas depois que coloriu, não tem como apagar. De azul, vocês vão pintar os animais que voam. De verde, os que andam. E de vermelho, os que nadam. Então, está muito fácil. E agora? Verifique se as informações são verdadeiras. Vai usar a letra B. Ou falsas, que vai colocar a letra F. E marcar o X. Na verdade, vocês não vão colocar. Vocês só vão colocar o X embaixo. Animais como o cachorro, a onça e o macaco têm o corpo coberto por penas? Vocês acham que o cachorro, a onça e o macaco têm o corpo coberto por penas? Se é verdadeiro, marco o X aqui. Se for falso, marco o X aqui. Vocês têm que descobrir aí. Animais como as serpentes, o peixe, o jacaré têm o corpo coberto por escamas? É verdadeira ou é falsa essa informação? Animais como o urubu, a ema e a galinha têm o corpo coberto por pelos? Verdadeiro ou falso? Só responder. Em seguida, já vai falar de animais e seu habitar. O que é o habitar? O habitar é o lugar onde eles vivem. Onde eles se abrigam. O animal também tem que ter o seu lugar. Não posso trazer uma onça para dentro da minha casa. Como eu também não posso morar lá no meio da floresta, perto dos animais, que são os animais selvagens. As pessoas necessitam de um lugar para morar. Os outros animais também têm um lugar certo para viver. Onde eles se abrigam, se alimentam e dormem. Esse lugar é chamado de habitar. Os animais que vivem na terra, como a capivara, o macaco e a onça pintada, são chamados de animais terrestres. Então, os animais terrestres são aqueles que vivem na terra. Existem, porém, animais terrestres que passam parte do tempo na água e parte do tempo na terra. Então, fica um pouco na terra e um pouco na água, que é o caso do... Vamos colocar aqui, a gente grifando, para ficar bem fácil. Existem animais terrestres que passam parte do tempo na água e parte do tempo na terra. Aqui ele deu dois exemplos, o jacaré e o hipopótamo, mas tem outros também. Há animais que vivem apenas dentro da água. Então, esses animais que vivem dentro da água, eles são chamados de aquáticos. Esses não podem sair de lá, porque se eles saírem de lá, eles morrem. Aqui tem um exemplo do povo e de um peixe que se chama pirarucu. Deve ser grande esse peixe, né? Bem grande, olha o tamanho dele, dois metros. É um peixão. Próxima página. Identifique o nome de cada animal e escreva com... Escreva-os com legenda. Depois, circule de roxo os animais terrestres e de verde o aquático. Então, o que vocês vão escrever? Como chama esse animal aqui? Ele é de grande porte, ele é bem grande. Ele se chama elefante. Elefante vive na terra ou vive na água? Se ele vive na terra, você vai circular o elefante de roxo. Agora, aqui eu tenho o nosso amiguinho aqui, o golfinho. O golfinho, ele vive na terra ou ele é um animal aquático? Ele vive na água. Ele vive na água. Então, ele tem que ser circulado de verde. Presta atenção para não fazer confusão ainda. Vocês sabem. Resolva o desafio. Comida de gato. O Theo tem um gato que se chama Cissaninho. Que simpático. O menino colocou em seu prato oito cenouras e um peixinho. Cissano comeu metade das cenouras e o peixinho inteiro. Você sabe quanto sobrou no seu pratinho? É um desafio para vocês fazerem. Tinha mais coisas sem seu peixe. Presta atenção. Animais também precisam de alimentação, né? Então, vamos descobrir aí? Ai, ai, ai. Esse é um pouquinho mais complicado, mas também não é difícil. Lembrando que esse assunto vocês vão estudar mais a fundo, vão se aprofundar mais no assunto lá no terceiro e no quarto ano, certo? Agora, é só para vocês saberem que tem três tipos de alimentação dos animais. São os animais carnívoros, os animais herbívoros e, aqui embaixo, os animais onívoros. Todos os animais precisam de alimentos. Eles podem ser classificados de acordo com o seu hábito alimentar. Eles não comem de tudo, tem as preferências deles. Por exemplo, animais carnívoros. Pode grifar aí, ó. Carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais. Animais que comem animais. Então, olha lá, quem são? Aqui tem três exemplos. Coruja, buraqueira, tubarão e o tamanduabandeira. Qual o animalzinho que ele gosta de comer muito? Aquele, ó, onde ele está aqui. Os animais herbívoros. Herbívoros. Vocês já estão vendo que eles estão se alimentando. São os animais que se alimentam de plantas. Aqui nós temos o exemplo da vaca, do bicho preguiça e da girafa. Toda linda. E, na parte de baixo, nós temos os animais onívoros. Que são aqueles que se alimentam de plantas e de outros animais. Eles gostam de comer as famosas coisas. Que são o caso do mico-leão-dourado, do novo-guará e da ema. Tem outros exemplos. A apostila só nos deu esse. Agora, o que vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão escrever pra mim. Quais são os tipos de animais? Por exemplo, a galinha. Vocês acham que a galinha só come planta? Ou ela come outro animalzinho também? Ela não gosta de comer bichinho de jardim, noca, essas coisinhas? Sim. Então, se ela come, ela é um animal onívoro. Porque ela gosta de comer plantas e se alimentam de outros tipos de bicho. Vamos agora aqui. Vamos achar. Por exemplo, o cavalo. O cavalo é um animal herbívoro. Porque ele só se alimenta de plantas. E olha aqui. Essa bonitona aqui. Essa é uma carnívora. Ele é um carnívoro. Porque ele se alimenta de animais e também de plantas. Mas ele tem... Desculpa, ele é carnívoro. Ele só se alimenta de outros animais. Certo? Depois nós temos na próxima página. Se vocês ficarem com dúvida nessas respostas, pode chamar. A tia quer que a tia vai ajudando vocês. Tá bom? Nessa página nós não faremos. Essa também não. Então, nós vamos parar somente lá naquela classificação. Se é herbívoro, olívoro ou carnívoro. Certo? Qualquer dúvida, podem me chamar. Grande beijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.